Mas, Boas, e aí você nunca pensou em, ah, acho que eu vou na congregação também, começou a ir ou não, como é que foi isso? Eu já fui congregar algumas vezes assim, mas eu não me vejo, mas a liturgia é diferente da igreja, né, eu sou da Assembleia, né, sou da Igreja Assembleia de Deus, e é um pouco diferente a liturgia do culto, e eu gosto muito do estilo da Assembleia, né, tem, por exemplo, em orquestra mesmo, na orquestra tem arranjos, né, diferente, né, eu gosto, então é ao gosto mesmo, né, eu nasci no berço evangélico, na Assembleia de Deus, e acostumei, eu gosto, não me vejo, né, não posso também falar que nunca vou na igreja, É, Deus sabe o nosso futuro, Ele sabe de tudo, né, mas eu tenho um bom convivência com os irmãos, eu gosto, né, é muito gratificante, né, e... Legal.